Dois pais de uma vez Mas só um baralho Quieto que eu te ponho de frente de perto E certo Perdi a razão Camino de nossa intenção Mas só um baralho Meu pai Falou sem sentido Meu pai Tenho calma contigo Meu pai Eu sei que é tão duro É assim Aqui A luz cercada Fala em julho Tão quente Como se não tem Marca da vida Conta Carro Que eu Quero Que eu Quero Fala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só por mim Oh, 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 oh Maravilha, filha, filha, filha Que me traz o teu pé Que me souber Que me souber